Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor e YouTuber e hoje nós conversaremos sobre as semelhanças e diferenças entre estas duas câmeras aqui Panasonic Lumix S52 e Panasonic Lumix S52X Este vídeo é um oferecimento da Panasonic do Brasil Vamos lá, vamos conhecer as semelhanças e diferenças entre estas duas câmeras assim você poderá fazer uma escolha mais direcionada para as suas necessidades saber qual delas é a câmera ideal para você Vamos começar pelo que elas têm de igual porque existem muitas características em que a S52 e a S52X são iguais Depois nós vamos chegar nas diferenças Mas vamos começar pelo que elas têm de igual Ambas têm o mesmo sensor de captura de imagem um full frame de 24 megapixels capaz de gravação de vídeo 6K Open Gate Então temos o mesmo sensor de captura de imagem nessas duas câmeras com mesma qualidade, mesma resolução, mesmo alcance dinâmico E é um sensor já testado e comprovado pelo mercado As qualidades de imagem tanto de foto quanto de vídeo que estas câmeras são capazes de produzir já são atestadas e confirmadas pelo mercado Este sensor de 24 megapixels, capacidade de gravação de vídeo em 6K tem também o estabilizador de imagem, o IBIS In Body Image Stabilization Então o sensor é estabilizado no corpo da câmera para ajudar ali com tremidos, movimentos de câmera tanto em fotos como em vídeos Esta câmera também, quando eu digo esta, eu estou dizendo as duas porque ambas possuem ventilação e exaustão de ar quente Assim você não tem aquele problema de gravação de vídeo mais prolongada que a câmera para de funcionar por conta de aquecimento Estas câmeras você não terá esse problema Ambas são capazes de 9 fotos por segundo no obturador mecânico e também ambas até 30 fotos por segundo no obturador eletrônico em sequências de até 200 fotografias em formato RAW Portanto estamos falando de câmeras fotográficas muito capacitadas, velozes e completas O sistema de focalização de ambas é um sistema de focalização novo, modernizado e completo Você tem detecção de pessoa, de rosto, olho, tem detecção de animais, de veículos Então você tem um sistema de focalização moderno, igual nas duas Então mesmo sensor de captura de imagens, mesmo corpo, mesmo IBIS, mesmo sistema de ventilação Mesmas qualidades fotográficas Dois slots de cartão SD-UHS2 Mesmo modelo de bateria, tem muita coisa similar nestas duas câmeras Onde começam as diferenças? Porque quando a gente vai adentrando na área de vídeo, nós começaremos a notar Porque em termos fotográficos, estas duas câmeras têm as mesmas capacidades Se você é só fotógrafo, ou seja, se você não atende na área de vídeo As duas câmeras produzem exatamente mesmos resultados, com mesmas capacidades E aí você escolhe conforme aquela que for um melhor negócio para você no momento Mas em termos de fotografia, temos as mesmas capacidades E em vídeo, vale dizer, ambas capazes de gravação 6K Open Gate Aliás, falando em Open Gate, dá uma chegada naquele vídeo que já temos aqui disponível Sobre vídeo Open Gate, porque vai explicar melhor e detalhadamente Um recurso importante destas duas câmeras Se você fala dos modos de vídeo de gravação dela, tanto em MP4 como em .mov, o .mov Essas duas câmeras terão praticamente as mesmas configurações de vídeo Quando estamos indo até o bitrate, a taxa de bits, taxa de gravação O bitrate de até 200 megabits por segundo Então nas formas de gravação até 200 megabits por segundo Ambas possuem os mesmos codecs, os mesmos formatos de vídeo e as mesmas resoluções Aí começam as diferenças Quando passamos dos 200 megabits por segundo e vamos até 600 megabits por segundo Em formatos de gravação interna na S5 II X E podendo chegar a 800 megabits por segundo em gravação externa, num SSD externo E ainda você tem as opções de gravação em Apple ProRes externamente nesta câmera E alguns dos modos Full HD de Apple ProRes também internamente nela Os modos 4K, 6K externamente E essa possibilidade de gravação num SSD externo é exclusiva da S5 II X Já começamos aí a entender que as diferenças da S5 II X estão principalmente na área de vídeo Então reparem que até um certo ponto todas as formas de vídeo MP4 são iguais nas duas Nas formas de vídeo ponto move até 200 megabits por segundo são iguais Acima de 200 megabits por segundo começamos a ter codificações exclusivas na S5 II X De 600 a 800 megabits por segundo possibilidades de gravação externa e formato Apple ProRes externo na S5 II X O que mais que a gente tem de diferenças? Todas as formas de codificação de vídeo da S5 II são o Long GOP ou IPB Enquanto na S5 II X nós temos o Long GOP também conhecido como IPB E temos as formas de codificação All Intra ou All I Esta possibilidade de gravação All Intra é exclusiva da S5 II X Então você vai vendo que tem mais opções de codificação de vídeo aqui Essa diferença de alguma forma vai direcionando a S5 II X para profissionais de vídeo Enquanto vai direcionando a S5 II para profissionais de fotografia Onde pode residir mais a dúvida são nos profissionais que atendem nos dois campos Porque aí conforme as suas necessidades se maiores e mais pesadas em vídeo Se direciona para S5 II X Se necessidades um pouco mais leves para redes sociais e tudo mais Podem ser perfeitamente atendidas pela S5 II Uma outra diferença que temos em favor da S5 II X É a saída em formato RAW de vídeo RAW Através da porta HDMI dela Esta possibilidade pode ser adquirida numa licença opcional da S5 II Mas ela já vem de fábrica incluída na S5 II X Por fim, tem a compatibilidade com o streaming Tanto através do aplicativo de conexão com o smartphone Como através da porta USB-C Você tem possibilidades de streaming já com os LUTs Com o Real-Time LUT Então com o tratamento de imagens, com o preset de tratamento Aplicado durante essa transmissão do streaming Então essa possibilidade de compatibilidade com o streaming A possibilidade de gravação RAW através da porta HDMI A compatibilidade com SSD externo Os codecs all-intra E as possibilidades de bitrates acima de 200 megabits por segundo São diferenciais importantes da S5 II X na área de vídeo Considerando esses pontos até aqui Por exemplo, nós estamos gravando um vídeo neste momento E o vídeo que está sendo gravado Está sendo gravado numa codificação Long GOP de até 200 megabits por segundo Portanto, esse uso que estamos fazendo de gravação de vídeo no momento Pode ser perfeitamente bem realizado pela S5 II E também pela S5 II X Não é que a S5 II seja uma câmera apenas fotográfica Não é Ela é uma câmera híbrida com amplas capacidades de vídeo Apenas a S5 II X tem ainda mais capacidades de vídeo Com isso, se você transita exclusivamente na fotografia Não tem as necessidades do que a S5 II X tem a mais E a S5 II já pode te atender É uma câmera sólida, completa Corpo com vedação contra poeira e umidade Velocidade de disparo elevada Então seja lá qual for a sua área de atuação Fotografia de publicidade, de esportes, de natureza Documental, jornalismo, retratos Quaisquer áreas podem ser atendidas pela S5 II E em vídeo Tudo que é vídeo na área de redes sociais Você tem qualidade mais do que suficiente aqui Incluindo o vídeo Open Gate Que permite que você faça cortes horizontais e verticais De um mesmo conteúdo Se as suas necessidades de vídeo vão na direção Da necessidade de codecs ao intra De taxas de bits, bit rates mais elevados Ou até da gravação em RAW Ou ainda da transmissão, do streaming Da imagem que você está captando com a câmera Aí a S5 II X é mais para você São dois equipamentos excelentes Muito sólidos, muito confiáveis Com uma ergonomia muito bem planejada E um acesso a comandos muito bom E que entregam uma qualidade de imagem Tanto de foto como de vídeo Excelente Apenas esses diferenciais Podem levar você a escolher Mais por uma Ou mais por outra Vale dizer que elas tem uma diferença visual A S5 II X Toda mais escura Sem a pintura do logotipo aqui na frente E os botões tem as informações em cinza Enquanto na S5 II A gente tem os botões com as informações em branco O que pode ser algo também diferencial Conforme um profissional trabalhe muito Em ambientes escuros E precise acessar os comandos com maior frequência Ter os botões em branco Pode ser uma vantagem Num set de filmagem Muitas vezes a gente regula a câmera E vai rodar o trabalho inteiro Sem mudar as regulagens Então a visibilidade dos botões Mesmo numa situação mais escura Nem é tão importante Porque a gente deixou o equipamento pronto E começa o trabalho Assim esse visual mais escuro E mais discreto Também acaba apelando um pouco mais Para o mercado de vídeo Porque são mercados onde a gente não vai Cutucar tanto nas regulagens Entre um take e outro Por exemplo Já na fotografia Isso pode acontecer com maior frequência Durante um evento, por exemplo E aí essas mudanças mais rápidas Se beneficiam dessa estrutura de botões Um pouco mais visível Por eles terem a informação gravada em branco Mais uma vez A gente vai um pouquinho mais Para fotografia na S5-2 Um pouquinho mais para vídeo Na S5-2X Qual delas é a ideal para você Isso você sabe conforme as suas necessidades Eu espero ter ajudado vocês A entender as diferenças Entre esses dois equipamentos incríveis Para que você possa fazer uma escolha Mais direcionada para as suas necessidades Eu sou Armando Vernalha Jr. E este foi um conteúdo em parceria Com a Panasonic do Brasil E este foi um conteúdo em primeiro